Aí gente, vamos que vamos, olha aí o portão do paraíso aberto, as portas do Éden estão abertinhas, só entrar, o querubim está ali, mas baixou a espada, falou que a entrada está liberada, então quem quiser voltar para o jardim do Éden, comer da árvore da vida, pode vir aqui e se nutrir, tá bom? Vamos que vamos, vamos fazer essa trilha aí até o topo da montanha, vem comigo. Aí, antes de iniciar a nossa subida, vamos beber aquela aguinha, o irmão trabalhando aí pela limpeza nossa, graças a Deus, se não fossem eles, a gente deixaria a nossa sujeira aí por tudo quanto é canto. Mas graças a Deus, valorizar aqui o trabalho do irmão, olha lá, bebendo a aguinha diretamente na fonte, diretamente na fonte da água da vida. Valeu irmão, muito obrigado, satisfação é o seu nome? Só contar com o meu, Soares Júlio. Soares, grande Soares, obrigado irmão. Júlio também, meu amigo está aqui. Valeu Júlio, não estou vendo, ele está ali né? Valeu, obrigado aí pelo trabalho de vocês, viu? Aí Júlio, ali está aqui. Cadê? Vamos filmar o Júlio. Está botando aqui no chato. Aí Júlio. Olha para cá Júlio. Obrigado irmão, satisfação aí pelo teu trabalho, viu? Muito obrigado, se não fossem vocês, a gente ia viver no chiqueiro. Rendo graças. Valeu. Tamo junto. Isso aí gente, vamos beber aquela aguinha aqui, encher nossa garrafinha, aqui diretamente da fonte. Aqui, olha a fonte. Aí, aí, aí. Vem lá de cima, maravilha. Rendo graças. Aí gente, mais um irmão trabalhador aí, cuidando do nosso parque, cuidando aí das nossas belezas naturais. Valeu irmão, obrigado aí. Tamo junto. É isso aí. Deus, sempre perfeito na sua obra. Eu estava indo ali focado em filmar a fonte de água e graças a Deus, ele colocou ali o nosso irmão trabalhador e ajuda no seu serviço, fazendo a limpeza das nossas cidades, para que a gente possa viver num ambiente limpo. Infelizmente, como a gente já comentou hoje, muita gente não sabe manter a limpeza, então é necessário que existam pessoas para limpar a sujeira daqueles que sujam. Olha aqui que beleza, essa cascatinha, olha que graça, que é isso aqui. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Valeu, bom dia irmão. Ali, pessoal, curtindo, sexta-feira, as meninas se banhando ali, o irmão se banhando. Isso aí gente, olha lá, todo mundo aí curtindo. Isso aqui é lindo demais. Beleza? Vamos que vamos, vamos subir. Aí gente, nossos irmãos aqui também, que fazem a nossa segurança, segurança do parque, segurança da cidade. Graças a Deus também temos nossos protetores aqui, que cuidam de nós, nossos anjos da guarda. Obrigado gente, valeu aí meus irmãos. Tamo junto. Obrigado. Isso aí, vamos que vamos. Seguir subindo. Continuamos seguindo, vamos que vamos. Aqui tem essa bifurcação aqui, mas aqui é a saída. Lê aqui a placa para a gente ver. Ó, esquerda é saída, para a direita. Largo das Fadas, largo do Bom Retiro, centro de visitantes. Gente, é para lá que nós vamos. Seguimos pelo caminho da direita. Já falei para vocês a respeito do caminho da esquerda, né? Um caminho de rigor. É um caminho mais duro, mais severo. Então, vamos seguir o caminho da direita, que é o caminho da misericórdia. Tá bom? Vem comigo, seguimos. Aí gente, dois caminhos novamente. Só que dessa vez, chegou a hora de fazer o caminho da esquerda, né? Mas vamos fazer o caminho da esquerda de forma tranquila, leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem comigo. Tamo junto. É isso aí, meus amigos. Seguimos. Já passaram alguns carros aqui por mim. Ninguém se prontificou de oferecer uma carona até lá em cima, no início da trilha. Mas não tem problema nenhum. Porque é até melhor que a gente faz o nosso exercício. A gente trabalha o nosso condicionamento físico. Porque se a gente só fica sentado dirigindo o veículo. Só sentado no conforto do carro. A gente acaba dando espaço para o sedentarismo, né? Então, vamos caminhar, vamos correr. Vamos praticar atividade física. Para melhorar o condicionamento do nosso corpo. Nossa capacidade cardiorrespiratória. Eu que iniciei uma faculdade de educação física. Mas não concluí. Larguei o curso. Depois de quatro períodos. Mas atividade física, recomendo. Principalmente se for assim, ao ar livre. Na natureza. Aí. Para quem gosta de uma gruta. Para trabalhar o seu lado eremita na caverna. Tem também. Tem que vem. Olha aí, ó. Olha essas árvores. Coisa linda. Árvores enormes. Olha só o tamanho dessa. As árvores bonitas. Formosas. É lindo isso aqui. Esse contato com a natureza não tem preço, gente. Quando a gente se acostuma a viver só na selva de concreto. Quando a gente sai um pouco da selva de concreto e vem para a selva de verdade. Verde. natural. É outro nível. É outra energia. Vamos que vamos. Aí. Chegamos aqui. No início da trilha. Na entrada. Tem que se identificar aqui com o guarda. Deixar o nomezinho. Né. Para a nossa segurança. Caso ocorra. De se perder. E vocês podem ver aqui. Que não tem só o pico da Tijuca. Tem outras opções também. Dá para fazer. Mais de um passeio. Ou então voltar outras vezes. Para conhecer. Outros lugares. Vamos que vamos. Vamos subir. É isso. Já estamos na trilha. Relembrando os velhos tempos. Bateu aquela nostalgia. Mas também me ajudou a lembrar. De uma outra oportunidade que eu tive aqui. Com a minha ex-esposa. Que não aguentou. A trilha. Queria voltar. E naquela época. Eu ainda estava trilhando o caminho da esquerda. Estava trilhando o meu caminho Lucifer. E aí eu com o meu egoísmo. Com o meu individualismo. Pedir para ela. Ficar sozinha no meio da mata. Para eu poder concluir a trilha. Mas. Peço perdão meu amor. Hoje você está bem. Feliz. Graças a Deus. Um relacionamento maravilhoso. Espero só que um dia você possa. Conviver com o meu lado luminoso. Assim como você foi capaz de aturar e conviver com o meu lado das trevas. Eu me rendo a sua graça. Um beijo.